Dona Joana mora em frente à pracinha da quadra 605 Norte e costuma sentar no local com os netos. Hoje ela leva cadeiras de casa, pois exatamente neste local haviam bancos que foram arrancados por vândalos. Depois do almoço a gente via sentar com as crianças ali. Mas aí depois que eles pegaram, viram, arrancaram o banco, eu falei para ele não arrancar, fazer aquilo. Ele pegou e arrancou de proposta. E aí eu não sei o que ele fizer com eles. E a ação dos vândalos não foi só de retirar os bancos da praça. Aqui perto da Academia ao Ar Livre a gente percebe mais ação de vandalismo. Equipamentos jogados pelo chão acabam com esse sonho que é da população. Dos três bancos deste equipamento, dois já foram arrancados. Neste outro, que serve para exercício dos braços, algumas peças foram retiradas. O playground também tem marcas de vandalismo. E na quadra poliesportiva, a rede da trave já não existe mais e as cestas de basquete também foram quebradas. Situação que revolta a moradora, já que a praça foi construída há pouco menos de um ano. Isso aqui serve para nós mesmos, né? Aí eles nem destroem. Tem que ter segurança, se não tiver aqui não vai resolver nada não. Está difícil. A moradora diz que até frequentar a praça no fim da tarde e início da noite, está difícil por causa da presença de usuários de drogas. É lotado, fumando droga e ouvir, para todo mundo ver. As crianças aqui no meio, eles vêm fumando aí, homens e mulheres. Mais adolescente, é o que mais tem. Segurança e policiamento é o pedido de Dona Joana. Justiça, polícia, para botar a regra aqui, porque está difícil, não está fácil. Então é um local que era para a população usar, se exercitar, né? E eles estão acabando, destruindo o vandalismo. E não pode, né? Faz falta para a gente, né?